Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Sabe o que o programa de hoje vai falar? Coisa que talvez você ouça muito nas pregações de vários padres, você veja muito nas TVs católicas. Eu pensei, disse assim, vou convidar um freio amigo meu, que gosta muito também de fazer pregações, vamos falar hoje sobre conversão. Todo mundo fala sobre conversão, às vezes a gente diz, eu preciso me converter, ou eu estou num processo de conversão. O que é mesmo conversão? Como é que a gente se converte? O que é conversão? Quem vai falar hoje aqui conosco é o Frei Arilson Shoa, que é paroco aqui da Igreja dos Capuchinhos, que é, eu paroco, posso dizer assim, não é isso? Eu fico uma noite, Frei Arilson, seja bem-vindo à Janela Aberta. Boa noite, Té. Boa noite às pessoas que vão nos assistir nesse momento. Creio que é um tema que, como você falou, você fala muito. Agora, às vezes, a gente termina se vivendo pouco. Porque quando você vive um processo de conversão, como você falou, um processo é uma caminhada. Você tem um resultado. E esse resultado vai trazer benefício para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque o processo de conversão inicia com esse encontro com o Divino, com Deus, que é Todo-Poderoso. É através dEle que a conversão vem. Por isso que é um processo. É um processo de conhecimento de Deus, da experiência de Deus. Se faz a experiência de Deus, automaticamente Deus vai mostrar e vai dar um propósito, vai dar uma olhada, você vai dar uma olhada na sua vida e você vai melhorar. Por isso, eu digo, é um crescimento espiritual a conversão. Então, a conversão, como nós falamos, é um processo. Mas, às vezes, a pessoa gosta de dizer assim, ah, eu já me converti, eu ainda não me converti. O que é correto de usar essa expressão ou não? Então, o que é próprio ou não de a gente falar assim? Porque isso é um processo. Então, a caminhada vai mostrando. Só que sempre tem algo a mudar, sempre tem algo a mostrar para Deus. Nunca tem um processo definitivo de conversão. Eu tenho exemplos claríssimos de pessoas, até o meu carisma, o meu carisma franciscano, através de São Francisco, que foi percebido que até no último momento, ele ainda disse que devemos começar tudo de novo, porque não fizemos nada. Então, um processo de conversão é até o último momento da nossa vida. A gente tem sempre algo a evoluir, que é se converter. Então, o que é necessário, Friarilson, para a gente poder entrar num processo de conversão? Porque o processo, como eu digo, é um ato, que eu sempre gosto de falar, é um ato da inteligência. Certo. Só que para que você possa clarear a sua vida, a sua existência, você tem que ter algo que você possa ter referência. E isso aqui é a palavra. A palavra que vai te iluminar. Porque como é que eu vou saber se eu tenho alguma coisa que possa mudar na minha vida se eu não sou iluminado pela palavra? Eu sempre gosto de dizer que quando você se aproxima de Deus, que Deus é luz, você começa a enxergar, quanto mais perto da luz, você começa a enxergar que está sujo. Quando você se afasta dessa luz, que é Deus, é impossível você perceber que tem algo a mudar. Então, se aproximou da luz, que é a palavra de Deus, ela vai lhe orientar nesse processo. Você começa a enxergar. Não é o outro. Às vezes não é a minha pregação que vai mostrar que a pessoa é pecadora. Mas a minha pregação vai fazer com que a pessoa se aproxime de Deus. Se aproximando de Deus, que é luz, automaticamente você vai enxergar. Inicia-se o processo de conversão. Então, você começa a enxergar o que deve ser mudado em você. Tanto que não é uma coisa humana que eu chego para mim e digo, olha, eu estou certo ou errado. Não. É você que vai perceber na luz da palavra de Deus esse processo. E você inicia. Essa proposta que Deus vai colocando na palavra dele. Então, é necessário que haja uma íntima relação com a Sagrada Escritura. Uma conversão que não se beba da Sagrada Escritura é muito difícil, né, Freire? Não, você vai, de certo ou errado, vai se tornar hipócrita. Você vai ter que mostrar para o outro que você é uma pessoa boa. E não é isso. Não é isso. No processo de conversão, você está todo dia lá, na celebração da missa, joelho no chão, tá certo? Nas suas orações. Tanto que eu já falei alguma coisa a respeito disso na igreja. Teve gente que não entendeu. Como assim? Mas depois eles foram entendendo. Como assim? Não entendeu o que sentiu? Que eu até falei. Onde é que estão as piores pessoas, as pessoas ruins? Onde é que estão as pessoas que caluniam, que falam mal, que vivem, né? Às vezes uma situação de pecado. Onde é que estão essas pessoas? Aí todo mundo ficou assim, parado, e eu digo, olha, na igreja. Teve gente que se espantou. Não, padre, na igreja? Digo, não, estão dentro da igreja. Nós não somos diferentes com aquelas pessoas que estão no mundo em relação ao pecado. Agora, qual é a diferença daquela pessoa que está na igreja? Ela foi iluminada por Deus e está lá, fazendo o seu processo, se esforçando para não pecar. Mas se a pessoa não estivesse na igreja, imagine. Ela não enxergaria. Tanto que eu até disse, aquelas senhoras, eu não leio falando mal. As senhoras que rezam mil ave maria, está certo? Isso aqui é bom, é importante. Está certo? Mas pisa no caldo dela para ver. Olha a língua, entendeu? Então elas estão num processo de conversão ali dentro. As mil ave maria é para que elas possam sentir que não devam usar aquela língua por mal, mas por bem. As pessoas de fora que não estão iluminadas pela palavra de Deus, eles vão usar para o mal, porque eles não são iluminados, não são confrontados com essa palavra de Deus que vai criar esse processo de conversão, mesmo sabendo que eu sou pecador. Está lá, mas não é santo ainda não. Tanto que o processo dos santos também é eles reconheceram o pecado deles e que poderia mudar. Agora, o senhor falou de São Francisco dos Santos, eles tiveram uma mudança de mentalidade, e a gente vê também que na Sagrada Escritura, Jesus fala de conversão, e a palavra grega é metanoia, que é uma mudança na mente, na cabeça, na forma de pensar, as referências. E isso é um processo difícil, porque não pode haver, às vezes, uma maquiagem, às vezes tem a mudança até das atitudes, mas a cabeça continua velha. Talvez não é um pouco o que o São Paulo fala, do homem novo, homem velho. Não pode, às vezes, estar uma maquiagem de alguém mudando as atitudes, mas a cabeça continua velha, não consegue mudar a mentalidade. Então, a conversão é algo muito profundo, Frei Arilson, vem das entranhas, como diz o Salmo. É do Caio em si. Se você for ver na palavra, o filho pródigo, podemos conversar sobre o filho pródigo, está certo? Então, vamos falar sobre o filho pródigo. O processo dele de conversão, muito interessante. Quando fala que o homem tinha dois filhos, o mais novo, está certo? O mais novo ele decide. É uma decisão livre, de liberdade, de tomar a vida dele. Tanto que ele diz para o pai que ele quer herança. Quando é que eu recebo herança? É quando o meu pai morre. É tipo, ele diz, olha, você morreu para mim. Quando a pessoa está no pecado, Deus morreu para ela. Ela não vai escutar a palavra, ela não vai escutar o pai. E ela se afasta, vai para um país distante. Distante significa distante de Deus, distante do pai, distante da igreja. E olha o que acontece. Tanto que ele vai esbanjar, vai ter uma vida desenfreada. Então, se você está longe de Deus, está longe da palavra, você vai ter uma vida desenfreada. Você vai fazer o que você quiser. Só que uma vida desenfreada, sem freio, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar onde? Com os porcos, comer lavagem. O que a gente vê, a proposta hoje do mundo para com nossos jovens, é colocar lavagem na boca dos jovens. Primeira coisa, o fumo, está certo? Depois a bebida, para chegar aonde? Na droga, na maconha, entendeu? É isso aqui. Eles vão transformar a nossa juventude em porcos. Atrás de lavagem. Só que aquele jovem, quando ele estava nesse processo de porcaria na vida dele, diz a palavra de Deus que ele caiu em si. Ô tio, caiu em si. Olha um ato da inteligência. Meu Deus, eu peguei contra ti, pai, contra Deus. Olha só como é o pecado da conversão. Essa dimensão, essa dimensão com o outro, e a dimensão contra Deus. Não é somente com o outro, não é somente contra Deus. Aí ele caiu em si. Quando ele caiu em si, entra num processo, ó. De que a vida dele, o que ele fez para trás, estava errada. Daqui para frente, vida nova. Mas como é que ele vai voltar para o pai? Não é como muitos. Que às vezes eu digo, não é um processo de conversão. Quebrou a cara, vai voltar para casa, né? Aí quando chega em casa, não, você tem que me aceitar desse jeito, eu sou desse jeito, eu sou teu filho. Não, 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 não é melhor nem voltar, fica logo lá mesmo. Por quê? Quando você voltar, tem que voltar, como Jesus já falou. Humildade. Eu sempre faço essa comparação, né? Quando um cachorro vê o outro, maior do que ele, o que é que ele faz? Ele põe um rabinho entre as pernas, né? Então, quando ele voltou, ele fez o quê? Botou o rabinho entre as pernas, reconhecendo com humildade que ele é pecador e precisa da misericórdia do pai. Quando volta assim, ele vai encontrar quem? O pai, que a acolhe. Agora, se ele voltasse sem ser convertido, não adianta. Vai trazer trabalho para os pais de novo. Vai, então, o processo de conversão, cair em si, ó. São Paulo também não caiu do cavalo? Caiu em si, ó. E tudo que eu estou fazendo anterior, errado. Tem que cair em si. Por isso que é um processo primeiro, ó. Agora, esse processo, ele acontece na igreja. Por quê? Porque na igreja, a fé, ela vem pelo ouvido. Alguém tem que pregar para aquela pessoa. Por isso que quando a gente trabalha e vai pregar na rua para os drogados, tem que levar a palavra, porque eles vão ter que ouvir a palavra, vão ouvir Jesus e vai entrando, olha, vai entrando na mente aquilo dali. Certo. Eu vou até antecipar uma pergunta que eu ia fazer nos blocos seguintes. Eu estou lendo a encíclica, já li, na verdade, a Exortação Apostólica do Papa Amor e Letícia, que seria interessante que o telespectador pudesse ler. Alegria do Amor, que às vezes a gente lê tanta coisa, não lê os documentos do Papa, que é um espetáculo. O Papa Francisco, de fato, escreve muito bem. Ele fala da importância da família e diz até que a família tem uma importância na catequese dos filhos artesanal. Artesanal, ele usa esse termo. O que é artesanal? O que é que o artesão faz? Algo de cuidado, com carinho, suja um pouco as mãos. Ou seja, é muito forte essa comparação que o Santo Padre com o Papa faz. E, como o senhor está falando da... porque eu estou lhe fazendo essa pergunta, por causa que eu fico pensando na questão da conversão, da escuta, não há uma responsabilidade muito grande das famílias cristãs de falar aos jovens, falar sobre a palavra, para que o processo de conversão não comece em casa, Flores? Claro, claro. Por que a gente chama Evangelho? Evangelho é boa nova, um conhecimento novo. Então, como é que eu faço para o meu filho mudar de vida? Eu tenho que falar. É um livro didático que eu vou ensinar. Educar. Eu estou educando, ó. Nos meus sermões, eu estou educando o povo, está certo? O meu sermão, ó. As minhas palavras, ó. Porque eu acredito que a palavra tem poder. Não é simplesmente uma palavra minha que vai sair. Não é sempre uma palavra do Pai que vai sair. Mas ele está usando a palavra de Deus que tem poder. E poder de transformação. Por isso que eu tenho que pregar. Eu tenho que ensinar, mas eu tenho que ter uma referência. Eu tenho que ter um manual. Espera aí, eu vou criar meu filho. Que modelo eu quero ter para que ele possa ser um bom cristão? Eu tenho que ir na palavra. Conhecendo a palavra, eu vou ter palavras corretas para educar. Então, uma educação. Tanto que você prega que você vai, ó. Você vai se moldando. Você vai se colocando como aquele que escuta. Você escutando, automaticamente, você aprendeu uma forma nova. Por isso que São Paulo diz, tem uma vida velha e a vida nova. Eu tinha uma vida velha. Conheci a palavra. Evangelho. Boa nova. Vida nova no Evangelho. Então, agora eu vou viver a partir daquilo que eu aprendi na Bíblia. Aí faz a experiência. Porque eu tenho que experimentar. A experiência daquilo que eu escutei, experimentar. Ó, saborei. Realmente, tem um gostinho bom. Automaticamente, aquilo que era passado, está lá. A experiência negativa está lá. Ela pode vir. Mas se você tem um... Como se sair daquilo dali e experimentou uma coisa melhor, tu não volta. Está certo? Agora, se você não fizer a experiência e não colocar um gostinho, um sabor na tua vida, você volta a vida passada. Então, na verdade, a gente tem que, também, nas nossas famílias, testemunhar para os nossos filhos o sabor da palavra de Deus. É o sabor. As coisas boas, não é verdade? Para eles não buscar outras coisas. Eu vou lhe contar alguma coisa aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar o apoio. Aí o senhor vai contar essa questão do sabor. Eu vou querer saber... O senhor que é um grande confessor, o Freire, isso é um grande procurado por muita gente para confessar. O senhor escuta muito a história de... Não é para contar o pecado, mas, em geral, de filhos que reclamam, de que nunca ouviram nada em casa dos pais. Mas depois o senhor vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente volta. TV Nazaré, Amazônia, Serviço da Vida. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre conversão. Temo simples, direto e objetivo, conversão. E o nosso Frei Arilson Uchoa, que é pároco da Igreja dos Capuchinhos, está nos ajudando a refletir, a meditar mais sobre o tema. Mas ele queria falar sobre uma experiência. Eu fiz uma pergunta para ele sobre se nas confissões ele tem percebido que as pessoas falam muito da ausência dos pais, sobre essa falta do sabor que a família dá para os filhos. E, às vezes, as cabeçadas, vamos dizer assim, que se dá na vida porque também faltou muita orientação. Mas, antes de responder a pergunta, conte lá a experiência que o senhor queria contar. No bloco anterior. Porque está relacionado com a questão da... Do sabor. É, na primeira família, depois... Sim. Como o senhor quiser. Exato, o sabor que os nossos jovens não estão tendo do contato com a Igreja. Entendeu? Eles estão perdendo esse sabor, o sabor gosto de querer estar lá, de querer estar participando. Chegam a certa idade assim, fazem a primeira comunhão, é batizado na primeira comunhão, fazem crise, mas depois vão perdendo aquele encanto, aquele sabor e vão querendo se afastar da Igreja. Uma crisezinha. É. E os pais não sabem o que fazer. É verdade. Aí vai se deparar, sabe com o quê? Quando eu falo que a palavra de Deus é conhecimento, ela vai ser uma educação. E esse jovem, ele se depara umas vezes na escola. Está certo? Muito cuidado com a escola. A escola. Porque eu já atendi, só durante três meses agora, atendi quatro. Quatro jovens. Quando eu falo jovens, 14, 15, 16 anos. São filhos de católicos e estão dizendo que são ateus. Mas o que está sendo pregado na escola? Amizade com pessoas que também não dizem, que não acreditam em Deus. Aí eu olho e oriento a mãe e minha filha, você está pregando o quê? Você está deixando com que outra pessoa pregue uma outra coisa que parece que é mais saborosa, está certo? E elas vão trazendo para mim, eu digo, olha, vocês estão distantes da educação cristã, de uma palavra mesmo de poder. Você é mãe, você tem o poder diante do seu filho, de levar o seu filho para um caminho do bem. E eles estão perdendo esse poder dos filhos. Quando eu falo que tem que ter autoridade, eu não falo autoridade no conhecimento. Porque os jovens hoje em dia, eles têm um conhecimento tecnológico e de informação muito maior do que pais. Olha, está certo? Que pais se deparam com questões que o filho coloca, que eles não têm resposta. mais o conhecimento que a autoridade espiritual diante do filho. Tanto que eu faço menção à minha avó. Minha avó era analfabeta, mas minha avó quando falava da palavra de Deus, olha, os netos obedeciam, os filhos obedeciam. Minha avó não tinha conhecimento intelectual, acadêmico, mas tinha autoridade espiritual. O que eu percebo é que os pais estão perdendo essa autoridade. E se perde isso aqui, você perde seu filho. Porque alguém lá fora, a figura de poder lá fora, que é o professor, está certo? Que é o diretor da escola, que é o amigo, se torna a figura de poder para ele, ele vai escutar, mesmo que sendo errado. Porque nós tivemos uma educação dentro da igreja, batizado, primeira comunhão, crisma, e depois alguém se torna a figura de poder, que não é o pai, nem a mãe, e muito menos Deus. Aí a dificuldade que nós temos com os filhos. Perde o sabor. O sabor de querer está ali, está no grupo de jovens, está participando da igreja. E eu me deparo com isso aqui muitas vezes para orientar a paz. É uma orientação que eles perderam durante a caminhada. Deram tudo. Deram bens. Deram as melhores escolas. mas esqueceram do principal. E os jovens que às vezes vão, que contam para o senhor, aquela pergunta que eu lhe fiz, eles se encontram com isso também, com essa ausência? O senhor já falou mais ou menos. Com essa ausência. Com essa ausência. E o que leva às vezes, Frei, alguém dizer que mudou, que levou a conversão? Qual é a sua experiência de pastor? O que o senhor escuta, o senhor percebe, que faz as pessoas dizerem, eu era assim e agora estou me convertendo ou estou mudando? Fez uma experiência de Francisco que também levou uma cacetada, como se diz no popular. O que acontece isso? O bonito é quando tem o antes e o depois. Como é que isso acontece? O que leva em geral às pessoas? É uma doença? O que eu quero saber? É um problema? É um falecimento? O que é? Isso, são essas coisas existenciais. Está certo? Para que eu pudesse me converter, não foi preciso acontecer isso aqui. Mas eu tinha aquela pergunta filosófica. Por que eu venho para esse mundo? O que vai acontecer depois? Eu tenho uma finalidade? Hoje os jovens não se perguntam isso aqui. É aquela da... Dessa dúvida, né? Isso, estupor da existência. Que você é de uma hora para a outra. Espera aí, a minha existência não é só isso. É muito mais. Aí os jovens hoje, eles não estão caindo. Não está caindo a ficha. É um processo assim, parece de marasmo da fé, está certo? Que já vem da família. Não tem aquela coisa radical de que eu vou chegar num tempo e eu vou ter que definir para que lado eu estou indo. Entendo. Então os jovens, eles não estão. Não tem um depois. É só o durante. É tipo assim, que às vezes eu critico muito católicos que estão 30 anos, 40 anos na igreja e nunca tem um depois. Só aquela de... Aquela coisa morra, né? Nunca deixaram de beber, nunca deixaram de fumar, nunca entenderam, nunca deixaram de se prostituir. Então não tem um depois. Então não é uma conversão. Aí quando vem um processo de conversão, você falou. Às vezes vem com a dor, com o sofrimento, morte de alguém. Aí tem aquela parada de cair em si e dizer que... E olha que é um desconforto. Já faz tempo que eu estou com aquele desconforto assim de que tem que acontecer alguma coisa na minha vida. O problema são os paliativos. Como assim? Quais são os paliativos? Os paliativos, para que você possa perder a sua consciência, é festa, é bebida, é fumo. Você não vai atrás da alegria, você vai atrás da euforia. Quer dizer, ao invés de você parar e pensar que está acontecendo alguma coisa, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou para a festa. Então isso daqui vai fazendo o quê? Os nossos jovens não caem em si e não se convertam. Porque é um paliativo, você vai amenizando aquilo dali. E isso é perigoso para os nossos jovens, está certo? E o pai não tem a capacidade, não tem a autoridade espiritual de mostrar, meu filho, o que você está fazendo com a sua vida. Ele só faz proibir, mas tem que mostrar. Porque o mundão aí oferece prazer, e é prazer. Traz prazer, como diz o gosto. Vai perdendo o gosto. Vai esfriando o lado espiritual. A carne vai o quê? Vai esquentando. Está certo? Agora, se você está fervoroso na fé, no espírito, a carne, ela está fria. Aí eu já digo, eu já parto. Olha, isso aqui vai se tornar algo espiritual na vida do jovem. Tanto que vem depois o desânimo, o que eu estou encontrando com jovens com patologia, com depressão, transtorno bipolar. Está certo? Sério, filho? Sério. Está certo? Eu nunca pensei. Chegar a um ponto do jovem dizer que não tem mais sentido, da vida. Aquele paliativo, ó. Da fé, a fé morna. Aquela fé que não dá resposta. Que não dá resposta. Então, o jovem, quando chega a um certo momento, parece que ele, na existência dele, ele tem aquela inquietação. Aí, no momento da inquietação, aí é que entra a palavra. Então, pelo que o senhor está dizendo, a gente precisa trabalhar, enquanto igreja, na nossa catequese, na nossa palavra, na nossa pastoral. Na catequese, pastoral. Nós temos um pouco de culpa nisso, um pouco de bater um pouco no peito, talvez, o senhor está dizendo. Nós precisamos trabalhar um pouco mais com as nossas pastorais para falar da palavra, nas nossas catequese. O senhor acha que precisa um pouco disso? Você tem que levar a criança, o jovem, a fazer a experiência de Deus. Você não leva. Vamos ficar anos. Dois anos com a criança. Você terminou, pega o diploma lá, tira a foto com o padre, depois esquece, deixa a igreja. Não fez a experiência. Está certo? Jesus Cristo não significava nada na vida da pessoa. Não adianta. Fez um cursinho só. É, fez um cursinho de Cristo, não é um cursinho, pronto, o jovem vai embora. Não, cadê a experiência da palavra? Está aqui, tem que mostrar, tem que fazer o confronto da criança com a palavra e a vida dela. Porque Deus é assim, Ele vai confrontando, está certo? Você vai tendo conhecimento dEle, Ele vai confrontando. Automaticamente, isso daqui vai trazer aquele tal matezinho, aquele estupor. Opa, minha vida pode ser melhor. Aí Ele vai automaticamente se aproximando de Deus. Quando Ele se aproxima de Deus, as coisas do mundo, Ele vai enxergando. Por isso que eu digo para o jovem, padre, eu posso ir para uma festa? Eu digo, calma, calma, meu filho. Não é assim, não, calma. Vamos entender o que é que tem na festa. Não, padre, eu quero lá, eu quero dançar, me divertir. Eu digo, certo, você quer se dançar, quer se divertir, quer beijar na boca, tudo bem, tudo certo. Mas quem é que está lá na festa? O que é que você vai se aproximar lá? Eu sempre digo, olha, Jesus já deu a orientação, tem que vigiar, tem que orar, mas tem que vigiar. O que é que tem na festa? Me perdoe a expressão, sempre tem um servo lá de Satanás, tá certo? Um servo de Satanás, olhando carne fresca, chega um cara novo lá, da nossa igreja, está lá, está envolvido. Quando você olha, eles vão introduzindo. Esse paliativo, tá certo? Como é que eu vou tirar a consciência cristã de um jovem que é da igreja? Tem gente já maldando, olhando, primeira coisa, ele vai beber, depois da bebida, droga, ele vai chegar, sabe aonde? No corpo. Porque o demônio, ele quer o corpo, ele quer a alma, prostituição. Ele vai prostituir aquele jovem por não termos essa capacidade de mostrar o jovem. E depois que entra, é difícil sair frente. É difícil, por isso que eu digo, o processo de conversão. Aí o processo de conversão é deixar. Deixar o pecado. porque tem que obedecer uma ordem. Uma ordem que São Paulo já falou para Timóteo, está certo? São Paulo, ele diz, enfrenta o demônio, enfrenta os problemas, mas contra as paixões da carne, da mocidade, sabe o que ele diz? Foge. O pecado está aqui, vem para cá. O pecado está para lá, vem para cá. Porque ele obedece na ordem de Jesus. Qual é a ordem de Jesus? O espírito é forte, mas a carne é fraca. É fraca, então se você é fraco, então não vá, meu irmão. Está certo? Não vá. Tanto que eu também sou fraco, eu não vou procurar. Porque eu falo às vezes para os casais. Está ali. A carne é fraca. Aí o cara, às vezes, no WhatsApp. O senhor falou uma vez que tem um casal que está em casa e está traindo a mulher no WhatsApp. Sério? Eu chamava de Jabzab. Jabzab. O cara está lá, do lado da mulher com o WhatsApp e fica brincando com o pecado. Fazendo comentário, a periguete do outro lado, ele vai lá, do outro lado, ó. Foge, meu irmão. Tira aquele Zap dali, meu irmão. Está ali, o pecado está ali, sai para lá. Agora você vai enfrentar. Depois que venham as consequências, aí a conversão é muito mais difícil. Agora tira o Zap que eu quero ver. Tira aquilo que está te fazendo mal que você vê. sofrimento. São Francisco. Sofrimento que era do mundão. Para tirar aquilo depois. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas ele tinha um propósito lá na frente, ó. Não é simplesmente deixar uma vida passada e pegar outra se eu não tenho um propósito espiritual na minha frente. Vem bênção para mim. Vem bênção para minha família. Está certo? Vem uma vida renovada. e só a palavra mostra que tem um depois. Que você não enxerga agora. Mas tem um depois. Porque com Deus sempre tem um depois. Padre, não tem jeito? Tem. Tem, tem, tem. Meu filho muda? Muda. Mas por que que não muda? Muda. Agora você imagina. Você vai ter que reeducar teu filho todinho na palavra. Olha, tirar tudo aquilo que é da mente, está certo? que não presta, está certo? Que foi colocado. Colocado por quem? Pelo pai da mentira, está certo? Na Bíblia está lá, o pai da mentira. Então a pessoa vive em cima de uma mentira. Você chega com a verdade, a pessoa muda. Porque a verdade vos libertará. Somente a verdade em Deus faz a pessoa se converter. Está na mentira. O senhor acompanhou muitos processos de conversão, Frei? Muitos processos de conversão. Na direção espiritual. Na direção espiritual. E isso é que é o trabalho do diretor espiritual. O senhor faz muita direção espiritual. Primeiro você mostra que a pessoa já procurou. Por que ela procurou? Porque ela já está com aquele desejo de mudar, está certo? Porque se ela não procura, não adianta. Tanto que tem mãe que leva filho lá na minha presença, Frei conversa com meu filho, ele não quer mudar. Eu passo a conversa um pouquinho para agradar a mãe, mas eu sei que... Mas se ele vem e diz, padre, me explique agora uma vida cristã, porque eu estou incomodado com essa vida, eu quero sair dessa vida. Aí você entra com o processo. Primeiramente na orientação humana, está certo? O que aconteceu humanamente com ele. Depois, na questão humana, a questão psicológica, como ele compreende a vida dele passada. Depois, você mostra a outra vida para ele. e como é que você mostra? Está aqui, está escrito. Faça isso que acontece isso aqui. Experimenta. Aí ele vai e experimenta para dar resultado. Está vendo como dá resultado? Para a vida da vida eficaz. Essa é a sua Bíblia de cabeceira, é? É como se fosse uma lei física. Eu comparo a lei física com a lei espiritual. é dano que se recebe. Realmente, você colhe aquilo que você planta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um adubo novo, uma plantinha nova e vou adubar. Vai, colher o quê? Frutos espirituais. É físico. A lei espiritual, a lei física. Tanto que eu entendi que as coisas elas correm para onde tem mais. O rio, ele corre para onde? Ele corre para o mar, está certo? Então, se você está ruim, cheio de pecado, você vai correr para onde? Para onde tem mais pecado. E você vai atrair o quê? Mais pecado para você. Se você começa a cultivar e plantar, tá? Bênçãos e no processo de conversão, você vai para onde? Para Deus. E você vai atrair o quê? Coisas de Deus. É uma lei. Lei da palavra de Deus. Aí é muito fácil você orientar o jovem, fazer ele refletir humanamente, a reflexão primeira humana vai para deixar no espiritual. Quando você chega no espiritual, você lança uma proposta de vida nova, saborosa. Aquela passada ali, meu irmão, não era tão gostosa como essa. Aí o jovem diz, realmente, padre, o casal diz, está na igreja, é gostoso de se viver. Fica lá, a pessoa velha. Aí, São Paulo diz, e agora você tem que fazer o quê? Carta aos Efésios? Se revertir, tá certo? se preparem. Você vai botar a armadura, o escudo da fé, a espada da palavra, o capacete da salvação, porque você vai se preparar para o combate, meu irmão. Porque agora você sai e tem uma vida nova, vai ter muita gente que vai dizer que você possa voltar à vida velha. Aí você está preparado. São Paulo, se veste com a armadura, se reveste aí, porque o combate vai continuar. Muito bem. Porque o Frei Arilson, ele é assim, se você quiser escutar as pregações do Frei Arilson, as homilhas do Frei Arilson, é só ir lá na igreja dos Capuchinhos, nas comunidades, durante o final de semana, ele sempre faz essas homilhas, não é isso, Frei? Sempre prepara, fala da conversão, também quem quiser uma orientação espiritual, pode procurar lá na paróquia, não é, Frei? Pode procurar, ele faz a orientação espiritual. Tem que chamar o apoio cultural o processo de conversão é sempre retilinho assim ou não dá uma crisezinha? O senhor nunca entrou em crise, Frei, não? Não dá uma crisezinha, não? Muitas vezes. Até daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não sai daí, TV Nazaré e Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre conversão, recebendo o Frei Arilson Schor, que é paroco da igreja dos Capuchinhos aqui de Belém. o processo de conversão é sempre retilinho, Frei Arilson, eu perguntava para o senhor, não dá uma crise, às vezes a pessoa, como é que acontece? Pode parecer, ah, já me converti, então não vou ter mais problema. Como é que acontece? Não, não, não. O processo, como dizem, é um processo. No meio do processo pode ter, pode entrar frieza espiritual. Frieza espiritual? Como é que é isso? Seria aquela noite escura de São João da Cruz? Todos aqueles santos passaram por essas noites escuras, São Francisco, todos. Ave Maria. Está certo? É dura a noite escura. Porque a conversão, no início, ela traz um fervor. Um sabor. É, um sabor que você vai correr atrás sempre daquilo, né? Certo. Só que você comendo várias vezes aquilo ali, vai ficando assim, parece que meio assim, sei lá, enjoado. E no processo de conversão também é a mesma coisa. Você converteu, vai, né? Está fervoroso, está na igreja, está lá na oração. Colocando piloto automático. Exato, e vai. Chega mais na frente, vem um pouquinho do cansaço. Que todo mundo tem que passar. É. Claro, é necessário. A saudade das cebolas do Egito. É necessário. É nesse momento que você vai fazer uma outra experiência, uma experiência mais profunda de renúncia de si mesmo. Jesus já falou, tem que renunciar a si mesmo. No início do processo de conversão, você ainda não renunciou a tudo, não. você sempre carrega um pouquinho. Mas vai chegar o tempo que Jesus diz assim, olha, vai deixar tudo e vai ter que me seguir. E é esse aqui que vem. Você está naquela caminhada, tá? E vai chegar aquele tempo, na metade da caminhada, aí você vai ter que confrontar, O bonito. Aí tem uma frasezinha que Jesus vai pedir para você. Você tem que fazer a minha para a minha vontade. Aí, padre, como é que faz a vontade de Deus? É muito simples. Você fez a sua conversão, tá certo? Se preparou com a armadura, está combatendo, está fervoroso, vai chegar àquele ponto da frieza, você percebe que está perdendo o gosto de rezar, de ir para um grupo de oração, de ir para um texto, da misericórdia, de participar da missa, mesmo, pessoa dentro da igreja. É, de pregar e vai perdendo. Você diz, mas não estou com vontade. Aí Deus diz, faça a minha. Porque até agora você fez a minha, mas você estava fazendo a sua vontade. Aí agora eu quero que você faça só a minha. Eu já dei esse exemplo na celebração da missa. Qual? Um exemplo que lá em casa nós somos seis frades, são três velhos e três padres novos, e tem a celebração da missa todo dia, tá? a partir das seis e meia. E a gente geralmente coloca os mais velhos. Não é porque eles não botaram os bichinhos, não, porque eles dormem cedo, acordam cedo. A gente mais novo, a gente tem a tendência de dormir mais tarde. Mas tem tempo que o Freire e Silvio colocam lá na escala um dos dois mais novos. E às vezes me colocam. Aí você está nessa época agora de chuva, eu dormo de rede, porque você só dessa dendinha de cura de dormir em rede. E você está lá e está chovendo, aí é você que tem que celebrar. Aí dá aquela chuva forte, você fica no quarto assim, dá vontade de rezar assim, chove mais forte, senhor, né? para não vir assim nenhuma velhinha, porque você não está com vontade. Sim. Está certo? É natural, filho. É natural. Por isso tem as quedas, está certo? Não é que você está todo o tempo fervoroso. Não, você está... Se frio um pouquinho a oração, aí não dá vontade de ir na mesa, aí tu vai lá, de repente eu vou lá embaixo para ver se tem pelo menos alguém, chego lá, tenho umas três veias, dá vontade de até brigar com elas, mas Deus diz assim mesmo, padre, faça a minha vontade. Aí eu vou celebrar, porque Deus está dizendo que eu não tenho vontade, mas eu estou fazendo a vontade de quem? A dele. Nesse momento é que vem o milagre. Por isso que às vezes eu digo para as pessoas da igreja, peraí, eu não quero ir para a missa hoje, vai. Eu não quero ir de oração, eu não quero rezar meu texto da misericórdia, eu não quero ir. Vai, porque você vai fazer a vontade de Deus. Agora, se você não for para fazer a vontade de Deus, se prepare, tem sempre uma quedazinha. Tem sempre uma quedazinha. E essa queda que é o perigo. Porque se você cair demais, você pode voltar e voltar como era antes e a sua ruína pode ser pior, meu irmão. Então você está sujeito a ter quedas. Não é assim? Ó, estou acima da média, né? Só, ó, só pensa, só pensa. Não, não, não. Quem está de pé, cuidado para não cair. Para não cair. É isso? Claro. Então eu tenho que vigiar e orar todo o tempo, ó. É uma vigilância. É uma vigilância. Não saber nem a hora que o Senhor vai chegar. Então todo dia tu já acordes e dizem, meu Senhor, vem fazer a tua vontade, vem fazer a tua vontade, ó. Está certo? Você sabe que é pecador. Você sabe que pode cair. Aí você já vai e evita o pecado. O pecado daqui sai para cá e eu evito o pecado. Então é aquela luta constante do cristão, ó. Mas quando você tiver uma pequena queda, a primeira coisa que procura é confissão. Vai lá, meu irmão. Se confesse. Está certo? A oração. Um pouquinho de sacrifício. Um ofício para Deus. Um trabalho para Deus. Fique de joelho. Reze o texto de joelho. Agora não, moleza. Não leio a Bíblia. Não confesso. Não tem oração. Missa diária. Não tem oração de joelho. Eu digo, como é que você quer permanecer sempre firme se você não tem um pouco e faz a vontade de Deus? É difícil. Tá? E muitas das pessoas da igreja aqui estão fervorosas. Um dia elas vão ter que ser tentadas a voltar atrás. Eu já conheci muita gente. Que voltou ao estado anterior. Que voltou ao estado anterior e pior. Foi feito. Já conheci muita gente. Que agora para voltar de novo para a igreja requer um esforço maior. então você tem que estar sempre ó, sempre alerta. E quais são os conselhos que o senhor dá? Então, é oração que a igreja orienta? É oração? É a sese? A sese que é o esforço. O esforço. A luta. O esforço de estar ali. Fugir das ocasiões. Fugir. Na época do capecismo isso quando eu era pequeno. Fugir das ocasiões de pecado. Fugir das ocasiões de pecado. Porque você é fraco. E você tem que fortalecer o seu espírito. O lado espiritual. Conhecimento da palavra. Tem que ler isso aqui todo dia. Sabe o que é todo dia? Está certo? O senhor me disse que o senhor lê todo dia. Não é o evangelho? Não é a liturgia diária. A liturgia diária está certo? É para os leigos mas o padre tem que ler todo dia. É isso aqui. Isso aqui é o livro Manual do Padre. Está aqui o Manual do Padre. É isso aqui. Se ele não lê todo dia ele vai daqui a pouco ele vai começar a contar lorota lá orientar a besteira para o povo. Ele vai ser um psicólogo vai ser outra coisa mas ele não vai ser um padre porque é aqui. A orientação está aqui. Então ele não pode fugir disso aqui. Está certo? Isso aqui vai te iluminar vai te orientar vai te dar uma luz para a situação. Está certo? Isso aqui. Aí isso aqui vai ter que ser vivido. Está certo? Que a experiência você experimenta. Aí não é a experiência que vem o esforço vem fazer. Eu não quero fazer isso mas faz porque eu estou mandando. Tanto que eu aprendi também que o amor é mandamento. Deus está mandando eu amar. É apenas o sentimento. O povo não fala como é que eu vou amar meu inimigo? Claro, o sentimento não dá. Não pode dizer que eu amo meu inimigo. mas Deus disse mesmo como é que tem que amar o inimigo? Tratar aí, ó. A carta de São Paulo aos corintios, está certo? Contra do suporte, do crê, tudo. Perdoa. Perdoa o cara. Não trata com inconveniência. Comportamento. Então isso aqui vai mudar meu comportamento. Ele muda meu pensamento muda meu comportamento. Processo de conversão. Ó, pensamento, comportamento. comportamento, pensamento. Constantemente eu tenho que estar pensando como Deus. E só através da palavra. Vida de oração é colocar em prática. Se preparar para o combate. Para que ele tenha rezado tanta coisa se na hora que vem a diversidade, que vem a luta, vem um problema, você cai. Opa, que oração é essa? A oração é um combustível, ó. Que vem através da fé, está certo? Vem a luta, vem a diversidade, vem o problema. Aí você pega aquele combustível da oração que tu orou, ó. Orou a noite todinha. Lá vem. Tomada de decisão. É na oração. Casal que reza junto, está certo? É como aquele que está no barco lá sobre São Marcos, está certo? Jesus está lá na popa, dormindo. Eles pensavam que era ele que conduziu o barco. Esqueceram, Jesus estava lá. Quando acordaram Jesus, ó, me coloca na frente. Eu que conduzo. Gente de pouca fé. Por que tem medo de pouca fé? Me coloca na frente. O barco pode ter tempestade, mas se Deus está dentro, não afunda. Está certo? Então, se eu estou num processo de conversão, tem as batalhas, tem a luta, mas não se preocupa, não. Tua casa não vai ruim, não. Certo. Então, a conversão, ela deve se traduzir também em ações. Em ações. Principalmente para o próximo, para o irmão, o Papa Francisco fala muito disso, né? Se a gente não consegue ajudar o outro, tem que repensar o processo também de conversão. Não é isso, Frei? Porque o primeiro que eu faço conversão sou eu, está certo? Entre eu e eu. depois tem um processo que eu vou olhar com os olhos de Deus o meu irmão. É automático. Estão me convertendo, automático eu começo a enxergar você. Aí vem aquela inquietude, né? De que eu tenho que ver e eu não aceito as injustiças que estão fazendo com você. e o que é que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém. Você vendo Deus no irmão você ajuda. Você se importa com ele. Sabe como é que Jesus olhava para o leproso, para Zaqueu? Está ali, tudinho ali. Para a mulher pecadora, com compaixão. Quando você começar a olhar para a pessoa com compaixão você já está em um processo de confissão elevadíssimo. Eu tenho exemplo de frades nossos capuchinhos que tinham esse olhar de compaixão para com os pobres. Sempre ajudavam. É verdade. Sempre ajudavam. Você conhece muitos que moraram aqui em Belém. Conhece o nosso mestre de novício que foi o Frei Benjamin. Frei Benjamin. Tem uma visão tem uma visão ampla pelo processo de conversão automaticamente ele vai esquecendo de si e vai lembrando do outro. Então ele tem que melhorar espiritualmente porque ele acrescenta espiritualmente as pessoas que o procuravam. Então ele se importa se a pessoa está nu. Vem aquela proposta, né? Agora das obras de misericórdia. Pode. De misericórdia. De estilo nu, doente. Então pronto. Só isso aqui pode fazer. Quando a pessoa já começou a sair de si para ver o outro e ver o outro com os olhos de Deus ela começa a fazer algo na igreja. Se ainda não está na igreja, não está participando, não está sendo caridoso, não se converteu. Não, está mentindo. Eu vou para a igreja, assisto a missa, nunca mudei nada, nunca ajudei ninguém, nunca evangelizei. Não, 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 não. Não fez a experiência. Por que eu não faço a experiência? É tanta coisa dentro que vai estar derramando de graça de Deus que eu tenho que levar. É automático o processo. Uma revolução interna. É uma coisa forçada. Entendeu? Às vezes, vamos evangelizar, não, 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 sem graça, não, não está convertido. Quando eu estou convertido, eu vou. É, faça chuva, faça sol, é na palafita, é nos prédios, não importa. Vou chegar lá, me chama, Frei, vai lá pregar. Vou, está lá. O que o senhor vai fazer? Não vou pregar. Porque eu sei que ali, de repente, tem alguém lá que vai ouvir a palavra. Às vezes, é o momento dela de conversão, né? E Deus disse mesmo, padre, vai lá, que tem uma pessoa lá. Eu não sei quem é. Só sei que eu vou. Mas já lhe aconteceu, por exemplo, do senhor, depois de uma pregação, alguma coisa, dizer, padre, eu não sei, você estava na missa, parece que era para mim que o senhor estava, já lhe aconteceu ali? O senhor nem imaginava que aquilo ia bater naquela pessoa, e já aconteceu? Já aconteceu. Eu não posso dizer assim mesmo, isso é demais. Não, claro, é Deus que interveio isso obviamente, mas aconteceu? A maioria das vezes isso acontece. Nesse sentido? O senhor acredita tanto que a palavra vai ali? Porque eu sei do poder da palavra. Eu acredito. Se eu não acreditar naquilo que eu prego, não acontece. Não acontece. Pois eu acredito. Eu preparo. Primeira coisa, inspiração. O senhor vai mandando, ó, é tu. tanto que você viu várias vezes que antes de fazer a pregação, de ler o evangelho, eu viro para o Santíssimo e me coloco a oração. Senhor, que tu possa colocar as palavras na minha boca. Dá o Espírito de sabedoria para aquilo que eu vou falar, Senhor, não seja eu, mas seja obra do Espírito Santo. Então eu vou, ó, Deus me orientou, preparei, agora conduz minhas palavras. Eu não sei quem é que está ali, qual é a dificuldade que está ali. Aí eu jogo, é semente. Quando eu jogo, às vezes, de impacto, tá certo? Parece de forma agressiva, porque tem pessoas que estão ali, precisam, parece que de uma sacolejada, chega lá e fica, ah, é a graça de Deus, o amor do Pai, isso aqui, o povo já parece que está dormindo já. Então eu dou uma sacolejada, quando eu desperto, cai, opa, opa, ela vai lá comigo, freio, o senhor falou aquilo, iniciou um processo. Aí eu não vou mentir, senhora, se iniciou o processo, porque foi Deus que me usou naquele momento. A pessoa diz, realmente, padre, agora vamos iniciar, né? Aí lá vai a orientação espiritual. E a orientação espiritual não é para, não é passar a mãozinha na cabeça, não. Porque às vezes eu critico os grupos da igreja, por quê? Por quê? O cara vem, já com um processo de conversão de fora, que ele escutou a palavra, o padre falou, ele vem, vai participar do nosso grupo. Os grupos da igreja, não, deixa do jeito que está, não precisa mudar nada, é pilantra, deixa. Não, que negócio é esse, meu irmão? Tem que, olha, não, mas a igreja é aberta para todo mundo. Não, não é que seja aberta, a igreja é santa, entrou, pecado fica lá fora, meu irmão. Então, os grupos da igreja têm que assumir, pegar realmente, iniciar o processo, o problema que estão dentro da igreja, não são convertidos. Então, o senhor é um diretor espiritual que exige? Porque a igreja, ela é uma coisa séria, uma instituição séria, e eles, quando procuram, acham que tem uma seriedade lá dentro. Eles acham que a gente vai, a gente é sério, a gente fez a experiência de Deus, e a gente vai mostrar uma vida nova para eles. Chega lá, do jeito que está, aí fica, está desse jeito, fica do mesmo jeito, está bebendo, continua, lá fora é a mesma coisa. Tanto que, às vezes, nós perdemos fiéis por causa dessa brincadeira, de passar a mão na cabeça. Agora, uma igreja séria que prega a conversão, vida nova, tem hora que não gosta, mas está lá dentro. Muito bem. Quem quiser chamar o Frei Arilson para pregar, retiro, pode, Frei? Ou não? Pode, agora se prepara, vai escutar, a verdade da palavra. Então, quem quiser escutar um retiro pregado pelo Frei Arilson, é só procurá-lo lá na Igreja dos Capuchinhos. Lá na Igreja dos Capuchinhos. Não vou dar o telefone, celular, porque senão, não vai parar, né, Frei? O celular, não vai parar. Não vou dar o telefone, celular, é o telefone lá da parota, na Igreja dos Capuchinhos, você pode procurar também para a direção espiritual. Tá bom? Muito obrigado, Frei Arilson, pela sua participação no programa de hoje. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. É uma experiência boa, tá? Creio que você experimentar Deus é uma experiência boa. Vale a pena. Vale a pena você deixar essas coisas do mundo. Faça o seu processo. Eu sempre digo assim, procura a Igreja, procura o seu sacerdote. Às vezes ele não tem tempo, mas procura, vai lá, faz o seu processo de conversão, pessoal, vida de oração, e a orientação da Igreja. escuta o que a Igreja fala. O que esse Papa está falando agora é extraordinário. Escuta, escuta, e depois vá, pede uma orientação, e comece a viver uma vida cristã autêntica, porque nós somos um país católico, cristão, tem que fazer jus a esse nome. Então, faça o seu processo. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Frei Arilson, e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.